As Aventuras de Poliana, agora mais cedo, às oito e meia da noite. Ô João, você não sente falta da sua família, não? Não falta da nada, se tu quer saber. Mas eu tenho vocês pra essas horas. Os laços de amizade se fortalecem. E chega a hora de acertar as contas com o passado. Você fugiu de mim. Pelo que eu me lembre, foi você que resolveu acreditar numa mentira que as pessoas contaram sobre mim. Nesta segunda, oito e meia da noite, As Aventuras de Poliana.